Fala galera, e hoje eu vou falar de algo assustador que eu encontrei no Minecraft. Eu gravei a parte de sobrevivência no Minecraft, tava todo assustador parece, nada estava normal. Eu estava jogando e estava escutando os sons assustadores. Depois escutei um passinho, não era de uma ovelha, eu estava sentindo algo assustador. Não é normal no Minecraft, eu estava ficando com medo já, não sabia o que era, o que estava acontecendo. Então é por isso que eu fiquei com medo. Eu não tenho mais coragem de jogar. Então é por isso que eu terminei o vídeo muito rápido. Estavam os sons, e uma hora eu fui pegar um pouquinho de carvão. Fui pegar um pouquinho de carvão, fui e subi ali. Quando eu subi, eu usei a picareta para tirar aquela terra ali. Então eu peguei um pouquinho de carvão. Daí então eu desci. Daí é que eu encontrei quase uma cruz. Estava assustador, eu não ia mais jogar isso. Sério, não era normal. Então eu fiquei com medo e voltei para a minha casa. Podia ter algo assustador lá. Quase vi uma cruz. Eu quero que algo ia acontecer. Mas então galera, eu vou ficando por aqui e vai ter parte 3, galera.